As quatro horas da manhã E o vento começa a soprar E o galo faz sua morada E a passarada lhe ajuda a cantar Como é tão bonito O dia quando vai amanhecendo Parece o amor que vai nascendo E a gente não sente o tempo passar A natureza é a coisa mais linda que pode existir Que os homens estão querendo destruir Mas com a ajuda de Deus eles não vão conseguir A natureza é a coisa mais linda que pode existir Que os homens estão querendo destruir Mas com a ajuda de Deus eles não vão conseguir As quatro horas da manhã A estrela dá uma bebeja no mar A lua linda vai subindo E o galo faz sua morada E o galo faz sua morada E a passarada lhe ajuda a cantar Como é tão bonito O dia quando vem amanhecendo Parece o amor que vai nascendo E a gente não sente o tempo passar A natureza é a coisa mais linda que pode existir Que os homens estão querendo destruir Mas com a ajuda de Deus eles não vão conseguir A natureza é a natureza é a natureza E a natureza é a coisa mais linda que pode existir Que os homens estão querendo destruir Mas com a ajuda de Deus eles não vão conseguir A natureza é a natureza é a natureza E a natureza é a coisa mais linda que pode existir Que os homens estão querendo destruir Mas com a ajuda de Deus eles não vão conseguir A natureza é a natureza e a coisa mais linda que pode existir Que os homens estão querendo destruir Mas com a ajuda de Deus eles não vão conseguir